Em 2022, foi iniciada a execução do projeto de sinalização de trânsito nas ruas da cidade de Rolim de Moura, pelo CONTRAN. O projeto busca melhorar a segurança viária e reduzir o alto número de acidentes nas ruas do município. Com recursos de mais de um milhão de reais, provenientes de um convênio entre o DETRAN de Rondônia e a Prefeitura, estão sendo implementadas sinalizações horizontal e vertical. Recentemente, mais algumas rotatórias foram implementadas, uma delas na intersecção entre a Avenida Maceió e a Rua Jaguaribe. Mais além, um estreitamento de via foi implementado entre a Rua Rio Madeira com a Avenida São Paulo, na intenção de reduzir a velocidade de condutores. A gente não tem jeito de correr muito, né? Tem que andar mais devagar, né? Tem que desviar ali das tartarugas. A situação que está ali está horrível. Até moto passa lá. O cara não deixou espaço para carro nenhum. Caminhão tem que montar em cima. Pode filmar qualquer caminho passar aqui, vai passar em cima. Ninguém vai desviar. Aí eu achei que está errado. Então bota um quebra-mola. Seria um viável, né? Que nem tem em todas as ruas, assim, um redutor de velocidade de quebra-mola. Esse negócio aí só foi gastar dinheiro público. Já sobre as rotatórias, a população parece mais adepta desde o início das instalações. Tem que ter. Tem que ter. Já era para ter há muito tempo, mas... chegou na hora boa, na hora certa. Depois de tanta fiscalização de trânsito, tanta blitz, alguma coisa o Detran tem que fazer para o nosso município, né? Que é as rotatórias, mais coisas, lombadas. Com certeza. Eu apoio. O senhor acha que reduz a velocidade dos veículos? Sim. Falta muita coisa ainda, mas isso aí já minimiza bastante já. Tchau.